Maior que os meus medos Do que a minha dor Até o amor por mim, Senhor Maior que os meus medos Do que a minha dor É o Teu amor por mim, Senhor Eu já não temo nada 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 Pega os seus braços pra Ele e cante Alto, alto Alto é o meu Deus Mais do que eu Alto, alto Alto é o meu Deus Mais do que eu Alto, alto Alto, alto é o meu Deus Mais do que eu Alto, alto Alto é o meu Deus Mais do que eu Declaramos a Tua autoridade nessa noite, Jesus O Senhor está aqui, nós podemos sentir, Deus Maior que os meus medos Do que a minha dor É o Teu amor por mim, Senhor Maior que os meus medos Do que a minha dor Do que a minha dor É o Teu amor por mim, Senhor Eu já não temo nada Eu já não temo nada Eu já não temo nada Eu sei quem tá comigo Eu já não temo nada Eu já não temo nada Eu já não temo nada Grande 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 é o meu Deus Maior do que eu Grande 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 é o meu Deus Maior Maior do que eu Grande 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 é o meu Deus Maior Maior do que eu Eu olho pra montanha De onde vem o meu socorro Não está em mim mesmo Está em Ti, Jesus Jesus Ei Santo 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 é o meu Deus Mais do que eu Santo 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 é o meu Deus Mais do que eu Mais do que eu Santo 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 é o meu Deus Mais do que eu Santo 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 é o meu Deus Meu Deus Mais do que eu 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 Santo Santo é o meu Deus Mais do que eu Santo, santo Santo é o meu Mais do que eu Santo, santo Santo é o meu Deus Mais do que eu Santo Santo, santo Santo é o meu Deus Mais do que eu Santo, santo Santo é o meu Deus Mais do que eu Santo, santo Santo é o meu Deus Mais do que eu Aleluia Deus Jesus Obrigado.